Olha eu aqui novamente Gente, eu quis mostrar pra vocês o que eu fiz Com o restante da batata Né, que eu estava usando Para a batata rosti Como eu achei que o sabor não estava tão bom Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz Porque nada se joga fora Né gente, tudo se aproveita Espero que vocês gostem Coloquei nesse refratário Vou pôr um pouquinho de azeite Azeite vocês sabem que a gente não precisa economizar Coloquei uma camada de mussarela Uma camada de carne Vou colocar mais um pouco de mussarela Porque nós gostamos bastante de queijo aqui em casa E aí, esse aqui Que supostamente estava pronto Eu vou pôr por cima E vou colocar no microondas Essa foi a ideia que eu tive Porque eu não achei que ficou Toda aquela maravilha, né Em casa a gente ama queijo Então eu não sei se é queijo com batata ou batata com queijo Mas tudo bem Não vai ficar corado Porque no microondas não vai pegar cor Só vai derreter o queijo E Vamos aguardar pra ver Como vai ficar Vamos agora ver se assim ficou bom, né gente Ó, deu uma grigadinha aqui Fazer a beiradinha ficou Não dourou Mas ficou Crocantezinha O azeite, segundo dizem É uma gordura saudável, né gente Ficou com a carne moída Então queijo E batata Agora sim, achei que ficou muito melhor Bom, mas eu vou tentando E um dia, quem sabe Eu consigo fazer a nossa batata vestir